Sociedades secretas sempre fizeram parte da história da humanidade. Templários, Illuminati, Opus Dei, Rosa Cruz. Grupos envoltos em mistérios que despertam o imaginário das pessoas. Mistérios que influenciam livros, filmes e os games. Dentre todos os enigmas presentes na história do Elite Dangerous, também existe uma sociedade secreta, a Dark Will. E é desse grupo misterioso que vamos falar neste vídeo. Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com um vídeo no Elite Dangerous para a gente falar sobre um dos grandes mistérios do jogo. Não é o maior mistério, tá? O maior mistério é o Haxla, ou a Haxla, que eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui em cima nos cards. Mas tanto faz você ver esse vídeo primeiro ou ver o vídeo lá sobre Haxla primeiro, tá? Você pode assistir esse aqui e depois ver o outro se você ainda não viu ele. O que eu recomendo porque é muito interessante também. Muitas pessoas comentaram nele falando, poxa vou sair para procurar isso daí, fiquei muito interessado e tal. Só que Haxla, na minha opinião, assim, é quase que uma busca perdida. Pelo menos com as informações que a gente tem agora, tá? Já sobre o que eu vou falar nesse vídeo, sobre esse mistério que a gente vai tratar agora, que é a Dark Will, tem uma pista muito boa, tem uma pista muito sólida, tá? E que está dentro do jogo, está no texto do jogo, tem uma imagem com essa pista e eu vou falar sobre ela no final desse vídeo, que aí sim eu acho que é uma pista que vale a pena você correr atrás e procurar porque é muito mais sólida do que Haxla. E se você encontrar esse local, olha eu dando spoiler do final do vídeo, mas vamos lá. Se você encontrar esse local que eu vou citar nesse vídeo, as chances são que lá você vai ter outras pistas e pistas mais sólidas sobre Haxla, né? Porque é meio que um quebra-cabeça. Antes vem essa sociedade secreta que eu vou falar nesse vídeo e depois vem Haxla, tá? Acho que não dá para dar esse salto, tá? Você querer ir direto e resolver o mistério de Haxla, eu acho que vai ser uma busca perdida. Isso é claro considerando que essas coisas estão dentro do game. No vídeo sobre Haxla, eu dei a minha opinião, eu acho que está sim dentro do jogo, tem alguma coisa ali, alguma coisa sólida sobre Haxla que é possível encontrar, porém é uma busca muito difícil porque a galáxia do Elite é gigantesca e sem uma pista mais sólida não tem como você encontrar algo desse tipo. Já sobre o mistério desse vídeo, eu tenho 100% de certeza que está dentro do jogo, tá? É claro que essa é a minha opinião, tá? Isso não quer dizer que é verdade. Pode ser que você busque isso a vida inteira e não encontre? Pode ser. Então, toma cuidado com isso, tá? Essa é a minha opinião. Assista os dois vídeos e tire as suas próprias conclusões. Mas então vamos lá. O que é a Dark Will? A Dark Will é um grupo milenar que existe, teoricamente existe há milhares, centenas de anos, com aventureiros, exploradores, investigadores e caçadores de tesouro. E a primeira aparição desse grupo foi num livro que o autor Robert Woodstock escreveu a pedido dos criadores da Elite lá atrás, tá? Lá no primeiro Elite pra poder promover o game, tá? E ele criou essa história chamada The Dark Will. Esse livro tá disponível na internet se você quer ler ele. Eu vou deixar no primeiro comentário, tá? É só rolar aí, achar os comentários do vídeo. Eu vou deixar o link pra esse livro. Tá na web mesmo, tá bem fácil. Se você precisar traduzir ali, é só usar o Google Tradutor, você consegue traduzir. É claro que não vai ficar perfeito, mas dá pra ler numa boa. É pequeno, dá pra ler rapidinho. E basicamente, o que esse livro fala, tá? Sem dar muito spoiler, o que acontece? Um membro da Dark Will é assassinado e o filho dele busca vingança. Então, o plot é esse, tá? O enredo se passa sobre esse acontecimento. Porém, você não vai encontrar muitos detalhes lá sobre, seja Haxxar ou sobre a Dark Will. Fica aquela coisa muito nebulosa, bem de sociedade secreta mesmo. Acho que a intenção é realmente essa, né? Causar essa curiosidade. E aí você pensa, poxa, será que isso tá no jogo? Eu quero jogar o game pra ver se eu encontro isso daí. Esse acho que foi o objetivo principal e que eu acho que cumpriu muito bem, porque até hoje, desde lá de 84, tem gente procurando pistas sobre Dark Will e sobre Haxxar. Esse autor, infelizmente, faleceu em 2009 e não pôde dar continuidade a essa história. Elite foi lançado no finalzinho de 2014, início de 2015, e com outros livros ali, mas aí não tinha mais aquele cara principal que contava aquela história. Então, hoje a gente tem, por exemplo, aquele Adriel Eger, que escreve aí também sobre Dark Will, sobre Haxxar, mas parece que a Frontier meio que deixa de escanteio, sabe? Não colocou aquele cara, assim, realmente como uma grande referência pra história da Elite, igual era esse autor passado que faleceu. Então, as informações que eu vou falar a partir de agora aqui, são as informações que eu encontrei dentro do jogo, que você também consegue ver aí, tá? Se você entrar lá no Códice do game, no Codex, você vai encontrar essas informações sobre a Dark Will. Porém, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, isso pode ou não estar no game, tá? Porque eu joguei um beta de uma versão que vai chegar pra Elite agora, e essa informação não estava lá mais. Então, não sei se tiraram só do beta e vão incluir quando lançarem, ou se realmente tiraram aquilo ali, e por que razões, também não faço ideia, beleza? Primeira informação sobre a Dark Will. Não adianta procurar os caras. Segundo as informações que tem dentro do jogo, apenas pilotos corajosos e competentes, os mais corajosos e mais competentes de cada geração, recebem um convite pra entrar no grupo. Eles fazem um teste, os membros da Dark Will fazem um teste lá com esses pilotos, sem esses pilotos saberem que é um teste pra entrar na sociedade secreta, e se eles passarem, eles são convidados pra fazer parte ali efetivamente. Isso daqui, eu falei que tá no jogo, mas é como se uma jornalista dentro do jogo, que pesquisou sobre a Dark Will, encontrou essas informações, tá? Então, isso não é 100% certo, beleza? E é por isso que logo no segundo parágrafo, já falam que tem teorias diferentes que dizem que os membros da Dark Will treinam seus filhos para darem continuidade ao grupo. E alguns dos membros preferem esconder a Dark Will dos seus filhos, porque acham que os segredos contidos ali naquele grupo, os segredos que aquele grupo sabe, podem pôr a vida dos filhos em risco. E tem outra informação que eu achei muito interessante, que é que sempre que alguém tenta usurpar o nome Dark Will, ou seja, junta aqui eu, você, mais uma galera, e a gente, ah, vamos falar que a gente é a Dark Will. Sempre que um grupo tenta fazer isso dentro do universo da Elite, esses pilotos somem, tá? Tem um sumismo, um desaparecimento em pouco tempo, caso tentem aí usar o nome Dark Will para si próprio. E isso eu acho muito interessante porque existe um grupo chamado Dark Will no sistema Shinrata Desert, lá na estação de Amazon Memorial, você tem que ser Elite para conseguir entrar lá, e se eles dão sumiço em quem diz que é a Dark Will, mas lá tem uma facção que chama Dark Will? Então, será que essa é a facção original, é a facção oficial? Fica essa dúvida aí no ar. E agora vem a pista quente, tá? Que é aquela pista que realmente eu acho que dá para correr atrás. É claro que é muito difícil, sozinho eu acho que não rola de fazer, você precisa de um grupo, aí o grupo trocando informações. Tem muitos tópicos lá no Fórum da Elite, da galera trocando informações. Isso que é bacana, e é assim que você, sozinho, você simplesmente sair para tentar encontrar, eu acho que vai ser muito improvável conseguir encontrar isso daqui, tá? Segundo informações de dentro do jogo, a Dark Will tem uma estação, uma estação toroidal, que é aquela que tem um anel grandão em volta, na oitava lua de um gigante gasoso desconhecido. Isso daqui é uma pista muito clara, né? Você, se você encontra um gigante gasoso, que tem oito luas, pelo menos, e na oitava lua você tem uma estação espacial que tem um anel em volta, pode ser que você tenha encontrado aí a estação da Dark Will. Porém, fala que ela opera em carga mínima para evitar detecção, ou seja, será que ela aparece quando a gente escaneia o sistema? Ou será que você tem que chegar próximo para ela aparecer? Ou será que ela não aparece e realmente meio que tem que achar ali no braço, na raça? Também, não sei responder essa pergunta, tá? Mas diz que ainda está em uso por eles e que serve ali como se fosse uma ruína antiga que os membros novos vão lá para poderem ter acesso a alguma das dezenas de informações e do conhecimento acumulado ali daquele grupo e realmente poder comprovar que esse grupo existiu de fato e ainda está ativo. E eu vou botar agora na tela uma imagem dessa estação e desse gigante gasoso e atrás dá para ver também uma estrela, tá bom? Isso daí está no jogo. Ou seja, eles não iam colocar isso no jogo à toa. Eu acho que seria muita trollagem. Se tem essa imagem é porque tem essa estação dentro do game. Quem sabe disso? Talvez só alguns programadores ali da frontia. E o primeiro player que achar essa estação vai ficar famoso. Vai entrar aí para a história do game com certeza. E agora, posta aí nos comentários me responde se você encara esse desafio de seguir essa pista e tentar encontrar essa estação ou não. Você acha que é uma pista muito fria que não vale a pena que você só vai perder tempo. Enfim, posta aí o que você acha dessa história toda. Seja também de Racta, seja da Dark Will. E se você curtiu esse vídeo não esquece de clicar em gostei, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho